Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não vai estragar um dia bonito assim, ficando de mau humor, né? Já sei, vamos brincar de careta! Você sempre tá risada com essa careta! Não quero brincar de careta! O que você quer fazer então? Vamos fazer o que você quiser! Não quero fazer o que eu quero! Vocês tão muito chatos, me deixem em paz! Não podemos deixar Emília de mau humor, temos que fazer alguma coisa! É! Visconde, será que existe algum jeito de fazer o mau humor da Emília passar? Existir não existe, mas podemos inventar! Pedrinho, a chave de fenda, por favor! Rabicó, um parafuso! E narizinho, o alicate! Olá, bom dia Emília! Bom dia! Só se foi pra você, Tibarambé! O que foi? Minha boneca preferida cor do animal humor, é? Não, ainda tô dormindo! Não tá vendo? Ai, não fica assim, Emília! Não vai desperdiçar onde a... Ai, que coisa chata! O sítio inteiro tá insuportável! Muito bem! Agora é só ajustarmos a potência e a máquina do bom humor estará pronta! Escolte, o que aconteceu? Boa pergunta, Pedrinho! Eu não sei! Acho que não funcionou! É, deu errado! Do que você tá aqui? Eu não sei! Também não! É engraçado! O que está acontecendo? Nunca cheguei tão perto do sítio sem alguém aparecer pra me expulsar! Nunca entrei no sítio sem alguém aparecer pra me impedir! Isso está muito estranho! É isso que a Kuka tá fazendo no sítio! Não sei! Pode ser que é... Engraçado! Engraçado! Muito! Emília! O que foi que aconteceu? Você tá diferente? Ah, não! Você também vai brincar com o meu mau humor! Mau humor? Não! Eu só ia dizer que você tá bonita hoje! Mas como assim hoje? E nos outros dias? Não tô bonita? Tá me chamando de feia! É, não! Quer dizer... Ei! Que mau humor, hein? Ai, não é possível! O mundo inteiro tá insuportável hoje! Vou procurar um lugar que não tenha ninguém pra me incomodar! Isso é engraçado demais! É? Ai, ai! É engraçado? Vocês estão achando engraçado? Até que enfim... Um lugar sem ninguém pra me incomodar! O que foi? Algum problema? Até você! Fique sabendo que o que vem de baixo não me atinge! Ei, vem cá! Você é a minha sombra! Você tem que me aguentar! Mesmo que eu esteja mal humorada! Insuportável! Peraí! Será que sou eu que tô insuportável? Até minha sombra fugiu de mim! É... Acho que eu preciso dar um jeito nesse mau humor! Eu nem acredito! Destruí o sítio inteirinho! Do jeito que eu sempre quis! E agora? Bom, agora só falta acabar com aqueles infelizes que não param de rir! Ei! Onde é que eles estão? Por que estamos rindo? Foi que a Kuka destruiu o sítio! E agora ela vai acabar com a gente! Mas isso não tem graça nenhuma! É mesmo! Não tem graça nenhuma! A tia Anastácia sempre diz pra Dona Bento esfriar a cabeça quando ela tá de mau humor! Espero que isso funcione! Ai, o meu mau humor não passou! E ainda por cima fiquei inteira molhada! A gente precisa dar um jeito de parar de rir! Alguma ideia, Visconde! Já sei! Podemos inverter a máquina do bom humor pra deixar a gente de mau humor! Pedrinho! Olha pra eu ver se a Kuka já foi! Já foi! Vamos segurar a risada e correr! A gente tem que parar de rir! Se a gente não parar de rir, não vamos conseguir inverter a máquina! Sei! Mas se a gente não inverter a máquina, não vamos conseguir parar de rir! A gente tem que parar de rir! E a Dona Bento diz que não exige nada como uma ótima noite de sono pra levantar de bom humor! Espero que funcione! Pronto! A máquina está invertida! Nós conseguimos! Não tá funcionando! O que aconteceu, Visconde? Agora que estão todos juntos! Eu vou transformar vocês em... Morcegos! Eu já tentei de tudo! E nada adiantou! O que eu faço, hein? O que eu faço? Acho que o jeito é voltar pro sítio pra ver se o Visconde tem uma solução! Ei! O que é isso? Será que é uma máquina do bom humor? Não acredito! É tudo o que eu preciso! Não funcionou! Não é possível! Por que não funcionou? Eu tô mais mal-morada ainda! O que é isso? Vocês estão rindo do meu feitiço terrível! Eu vou acabar com vocês! Vocês entenderam? Peraí! Não é pra rir! Vocês têm que sentir medo! Ouviram? Eu vou fazer vocês pararem de rir agora mesmo! Ufa! Pronto! Vou transformar vocês em... Gatos! Agora sim! Ai, eu não quero saber! Vou fazer isso funcionar por bem ou por bem! Ei! Será que dá pra fazer um pouco menos de barulho? Por quê? Algum problema? Eu não acredito! Estamos salvos! Quem diria! O mau humor da senhorita Emília foi o que salvou o dia! Prontinho! A máquina está invertida outra vez! Fica onde está a senhorita Emília! Ufa! A Emília voltou ao normal! É! Vamos aproveitar o fim do dia, Emília? A gente pode jogar peteca e ir pro balanço... Não quero jogar peteca! E nem ir pro balanço! Tá bom! O que você quer fazer então? Vamos fazer o que você quiser! Não quero fazer o que eu quero! Ai, não! Pelo visto ela ainda está de mau humor! Algum problema? Não, Emília! Vamos deixar você em paz! Uma hora seu mau humor vai passar! O que é isso? Uma pedrinha? Hã? Era isso! Uma pedrinha estava me incomodando o dia inteiro e eu não percebi! E quanto mais eu rodava, mais ela me incomodava! Por isso eu estava de mau humor! Era uma pedrinha no meu sapato! Tudo isso por causa de uma pedrinha no meu sapato! É, Emília! É, Emília! Nós ainda mais uma pedrinha no livro! Se eu tô pica para o amarelo